Bom dia galera, tô de volta aqui e dessa vez eu consegui mais uma carry, a gente deu muita sorte, tá tendo missão do abrigo e a carry tá na missão do abrigo, logo a heroína que eu tava precisando aqui pra lutar contra o boss, então agora a gente tem uma a mais aqui graças a missão do abrigo, eu peguei logo a minha carryzinha aqui. Então galera, eu voltei pra cá de novo porque eu tinha conseguido dar no máximo 8 milhões aí, eu fiz aquele vídeo sendo noob aqui, lutando contra o boss, eu vi as dicas de vocês, o certo era usar várias carries né, então eu não tenho várias, mas eu tenho 3 aqui e eu vou tentar levar uma Michelle e vou levar uma Insônia, Insônia talvez ele volte, a Michelle também, então a gente vai aproveitar aí que talvez eles ressuscitem igual a carry ressuscita aí pra ver se eu consigo dar o máximo de dano possível no boss aqui. Como vocês podem ver agora, todas as ilhas estão fechadas né, da ilha 1 até a ilha 7, então a gente conseguiu fechar e a purificação do progresso tá em 10 de 10 em tudinho aqui. Então o 7 que eu tô usando é as 4 pezes de oses aqui né, então a gente tá levando aqui ataque, eu consegui também mais 12 de ataque, aqui a gente vai levar 30 de pontaria, mas é porque é o 7 da oses e eu preciso fazer o 4 pra fazer o efeito, então pontaria e dano santo, eu também consegui dano santo aqui, a gente fechou o 7 oses, que é esse aqui. Outra parada que eu não entendi é esse aqui, eu ganhei né, Star Sprint aqui, não entendi exatamente como que ele serve, mas eu gostei porque a venda dele é muito boa. E depois eu vou sair vendendo esses Stars Sprint aqui tudinho ó, vou vender todos né, vou juntar o máximo que eu conseguir aí pra pelo menos usar lá nas minhas tecnologias. Na minha guilda, eu tô bem abaixo aqui, eu sou o 17, eu vou ver o máximo que eu consigo subir aí com 3 ataques, agora a gente vai tentar aqui pra ver se eu deixo de ser noob. Então a minha primeira tentativa aqui, eu tô levando as minhas 3 carry, eu só tenho 3, aí eu vou levar uma Michelle e um Insônia, com a intenção que eles ressuscitem também, vou tentar aqui, qualquer coisa eu troco, vou trocar aqui pelo um Rogan né, eu vou tentar por heróis fortes pra me dar buff, vou colocar aí talvez uma Fiona pra me dar um escudo, mas a primeira tentativa eu já vou colocar logo essa equipe aqui, a gente vai ver quanto de dano que eu vou conseguir tirar com a chia. Estamos enfrentando o boss aqui, as duas tentáculos já quebraram né, as carry voltaram, já estamos na terceira rodada, então a Michelle e o Insônia não me serviram muito não, vou colocar um Rogan, talvez uma Fiona, acho que é mais essa a minha intenção aí, talvez a Fiona não porque eu não tô precisando de escudo né, posso colocar o Aldeck aí pra dar um sangramento, mas com certeza eu já tô passando de 8 milhões de dano. Nossa, o Rogan aumenta bastante o meu ataque aqui, e o set que eu tô levando aqui na minha chia é o Melodiken, eu não tenho a cana como artefato, e a cana aumenta né, conforme a rodada vai passando, vou aumentando o ataque, eu não tenho. Então eu consegui tirar aqui ó, nesse meu primeiro ataque 55 milhões, então deu muito certo essa estratégia aqui, e só com o primeiro ataque eu saí de 17º pra 11º, então a gente já subiu legal aqui no ranking. Vamos mudar de estratégia mais uma vez agora, eu vou experimentar com o Rogan agora, e eu vou tentar levar aqui ela pra dar a marca né, ela tá fraquinha, talvez como eu coloquei um artefato nela de energia, talvez ela consiga dar a habilidade de primeira, isso já vai me ajudar. A minha intenção aqui é que ela dê a habilidade já, infelizmente ela morreu, antes de dar a habilidade, então não me serviu, não me foi útil. Mas não custava nada tentar né. O Rogan ficou vivo acho que 2 ou 3 rodadas né, eu acho que ele conseguiu dar a habilidade dele. Mais uma vez ganhamos, e agora vamos ver quanto que eu tirei, 43 milhões, então foi muito pior do que eu ter utilizado ali a Michelle e o Insônia. Então deu uma louca em mim aqui, eu tenho 25 núcleos, eu vou gastar agora, e eu quero pegar a carry, vamos ver se eu consigo pegar a carry, vamos gastar logo 10, eu não vou arriscar nesse negócio de sorte aqui não, e se não só dá é azar pra mim, eu não tenho muito azar no jogo, a gente vai em 15% garantido. Vou girar 10 já, cliquei numa bolinha aqui, não veio a carry, tá bom, tudo bem, vamos gastar mais 10. Agora eu vou fazer um desenho aqui ó, loucão aqui ó, que é o desenho da sorte, vai vir a carry. Não, mas eu consegui uma cópia do Holmes, então já me serviu né, e ganhamos um núcleo aí dos 15 garantido. Vou ter que girar de 1 em 1, vai vir a carry, vou girar o último núcleo agora, e agora vai vir a carry porque a gente tá precisando pra gravar o vídeo, né, não foi. Não deveria fazer isso, mas vou fazer, eu tenho bastante baú aqui, eu tenho 3, 5, eu mais 5 aqui, esse aqui também é luz e trevas, então eu vou pegar duas carry logo aqui dentro dos baús, porque eu quero ter essas carry aí, futuramente eu faço uma carry a 5. Então abri dois baúzinhos aqui, a gente conseguiu as duas carries, e eu vou usar tudo de carry agora, eu quero ver quantos milhões de dano a gente vai dar naquele boss. Então beleza, agora sim, tamo cheio de carry aqui, acredito que eu deixei de ser noob, e vamos bater nesse boss aqui e tirar aí pelo menos uns 100 milhões de dano dele agora. Última rodada, vai, vai, vai! Beleza, quantos milhões de dano a gente tirou desse safado? 88 milhões! Então se eu tivesse feito 3 ataques com essa estratégia aqui, eu teria tirado uma média aí de 260 milhões, né? Sendo que dessa vez eu fiz a chia defensiva, e vou mostrar a build pra vocês agora. Mas antes vamos relembrar a estratégia aqui, é levar 4 peças oases aqui, oases, né? Certo? E eu foquei pra dar ataque aqui, beleza? Fiz duas pedrinhas aqui, essas duas eram pra dar o ataque e dano santo. A gente tinha fechado todas as ilhas 10 vezes, e levar a chia com várias carries pra elas ficarem morrendo e voltando. Então essa foi a chia que eu levei, tá no 370, uma cópia B menos, né? E o ataque dela diminuiu aqui porque ontem eu fiz o vídeo e eu tava morrendo na quinta rodada. Com medo de morrer na quinta rodada, eu acabei focando em defesa nela agora. Esse foi o set que eu levei com o Melodic, né? A pedra que eu levei agora foi dano santo, ataque e HP. Deveria ter colocado ataque e ataque pra aumentar meu ataque, mas eu fiquei com um pouco de receio de perder. E aí coloquei essa pedra aqui por causa desse HP. Aqui nas habilidades também bateu aquele meu medo, eu deixei aqui na potência pra dar um ataque, mas aqui eu coloquei o abrigo, aqui eu coloquei pra me receber cura, toda rodada que passasse ela recuperasse um pouco de vida. Aqui sim eu deixei ataque e aqui eu voltei com vontade flexível. Eu fiz aqui essas habilidades aqui baseada pra mim ter certeza que eu ia sobreviver até a 15ª rodada. E aqui nas impressões do vazio eu coloquei redução de dano, bloqueio e o último foi armadura. Tudo voltado pra defesa. Com essa garotinha aqui, dessa forma a gente conseguiu tirar 88 milhões no terceiro ataque. Agora sim a gente deixou de celube aqui nesse boss. E na próxima vez eu vou modificar, eu vou colocar a pedra ataque e ataque. E lá nas impressões do vazio eu vou tirar aquelas montes de defesa e vou colocar um pouco de crítico e dano crítico. Se eu conseguir sobreviver até a 15ª rodada fazendo um foco em ataque, que é amanhã, isso eu vou fazer amanhã, né? Ah, aí eu volto aqui e aviso pra vocês, olha, não precisa desse monte de defesa não. Ela consegue sobreviver só com isso, isso, isso e vou mostrar a build, tá bom? Então a gente tem 58 horas aí, então eu ainda vou fazer mais ataques nesse boss aqui. Galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Então agora eu já consegui sair de 17º e fui parar pra 3º. Então com esses 3 ataques aqui a gente já tá em 3º lugar aqui na minha guilda. Então valeu galerinha e até mais.